Olá amigos, nessa época em que os clubes brasileiros, em sua maioria, estão praticamente falidos, leio o sucesso do Famalicão, em Portugal, que está à frente de Porto e Benfica. Mas quem é o futebol clube Famalicão? É um time pequeno, da região de Braga, que foi comprado por um bilionário israelense e que injetou muito dinheiro na modesta equipe. Aqui no Brasil se fala muito das leis da S.A. Será que nós seremos bilionários investindo? Já se fala, no interior do estado de São Paulo, de alguns clubes tendo chineses de olho. Será? Clique aqui no link do meu blog, está na descrição dessa postagem e você vai ter acesso à reportagem completa. Até mais!